Olá para você interessado em refletir sobre a vida, seja muito bem vindo ao canal Filosofia Nas últimas semanas estive vendo os vídeos mais assistidos do Youtube e me deparei com um fenômeno difícil de entender Percebi que as pessoas se interessam bastante por assuntos como Joguei amoeba no gelo seco, cobri o meu carro com amoeba, fritei uma amoeba, comprei 30 amoebas, colei amoebas no meu irmão Misturando 100 amoebas e cozinhando amoeba e muitos outros títulos pitorescos em que pessoas fazem coisas curiosas com esse brinquedo Não tenho nada contra a amoeba Aliás quero deixar bem claro que as opiniões aqui contidas não são contra o brinquedo Acho o brinquedo muito interessante e divertido para as crianças, principalmente as de 3 a 7 anos, as quais o produto é realmente destinado Da mesma forma que não tenho nada contra as pessoas que gravam ou que gostam de assistir esses vídeos Eu também sempre assisto coisas engraçadas e que me fazem rir O que me deixa triste é ver que tem gente que só assiste isso na internet Precisamos aprender a dosar o que é interessante e o que é importante de fato Enquanto temos conteúdos filosóficos, por exemplo, de extrema qualidade, com excepcionais professores Como os que eu mais gosto e que pra mim formam o quadrado mágico da filosofia brasileira atual Que são Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal, Clóvis de Barros Filho e Luiz Felipe Pondé Não consigo entender como esses grandes pensadores atuais têm em seus vídeos no máximo 200 mil visualizações Isso os mais vistos, a não ser por um ou outro que atinge um pouco mais do que isso E a Amoéba tem mais de 3 milhões de visualizações em cada vídeo Alguns têm muito mais do que isso Por isso o título deste vídeo e a pergunta que me faço O que a Amoéba tem que a filosofia não tem? Em minha opinião, a filosofia é incontavelmente melhor Já que o que ela me dá não é algo passageiro O que aprendo com ela fica, agrega Me divertir com galhofas é muito bom, de vez em quando Mas nunca esqueço da reflexão sobre assuntos realmente significativos Começo a pensar se não é por isso que o Brasil está como está A educação só é concretizada quando o próprio ser humano busca o conhecimento Nós conseguimos obter uma crítica e uma reflexão melhores sobre determinados assuntos Quando buscamos entender sobre eles Ficar só na Amoéba nos tira o poder sobre a cultura Que é adquirida quando vamos ao encontro do conhecimento A não ser se quisermos criar uma nova cultura A cultura da Amoéba Sei que aqueles que não conhecem a Amoéba vão querer ver esses vídeos Para saber do que estou falando Sem problemas, só não esqueçam o caminho de volta Buscar entretenimento sobre coisas engraçadas e que às vezes são estúpidas e cheias de bobagem é normal E não acontece somente na internet A televisão está repleta de conteúdos assim E o que não podemos é esquecer das coisas que realmente nos fazem crescer e agregam algo a mais à nossa existência Um dos filósofos que citei, o professor Mário Sérgio Cortella Costuma dizer e bem dizer que algumas pessoas não navegam na internet, elas naufragam Estudar, ler, conhecer e aprender sobre temas significativos nos fazem ter uma existência mais sábia, inteligente e significativa E menos ignorante, inexpressiva e tola Aliás, o subtítulo do novo livro do professor Cortella é a pergunta que devemos fazer para entender a nossa existência na Terra O que importa é saber o que importa Entretenimento é muito bom, mas precisamos saber a hora da diversão e a hora do estudo A hora de rir e a hora da seriedade Não digo com isso que não podemos nos divertir estudando Podemos sim, principalmente quando aprendemos a sentir prazer em estudar Então, o que precisamos fazer é um acordo por um mundo melhor e mais inteligente Nós damos diversão para o nosso cérebro com algumas tolices engraçadas Mas também nos voltamos às coisas sábias e que realmente conduzem a humanidade para algo melhor Acreditem, é isso que pode mudar o mundo para melhor A filosofia é o que nos distingue dos selvagens e dos bárbaros As nações são tanto mais civilizadas e cultas quanto melhor filosofam seus homens e mulheres E você, o que acha disso tudo? Participe também nos comentários, deixe a sua opinião Você também acha que o mundo precisa de mais reflexão? Você acha que os conteúdos mais vistos na TV e na internet são realmente importantes para o ser humano? Comentem pessoal, vamos expor nossas opiniões sobre o tema Além disso, assista aos outros vídeos do nosso canal Nunca de mais um pouco de filosofia em nossas vidas Não deixe também de acessar nosso novo site Sua participação é essencial para o nosso projeto filosofia-refletir.x.com.br filosofia filosofia-refletir.x.com.br filosofia Por hoje é só, por hoje é isso Muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau